Música Perratatatau Aqui fala SSN I'm the young man FIRE! E a minha SSN niga gong chan a play play SSN niga everywhere everyday Mãe niga, mãe niga, mãe niga Assim a vez niga paga bless Amigo está a dizer o stress Assim a vez niga paga bless Amigo está a dizer o stress Stop making noce, gong chan a play Mãe niga é nóis man Me senti na rap gigi Mãe niga, caminho que não tem que seguir Vim para dar a minha contribuição Niga a novidade se dá tirar bons sons Fazer coisas que não sou amigliado de abençã Conexão suficiente e nha nha corço Niga estúdio, niga estúdio tirme Ouvi nha só na rádio, niga mantem firme Niga preciso para a foloxa bem preparado armado Mãe niga a mim pisado Só que é primeiro só niga não vai de mercado Todo lado está chamado Autorrefilmenta bull e crime Daqui a pouco niga na follow me Antes de cantar subi para a minha barca internacional Fumo grita-lhe a nome Antes de cantar que a minha fãs a nível nacional Só assim vai pior Sobe na flow, niga não é reconhecim Tipo tipo até no início O cara não é fria a mim assim Nada é cantar iludir Mãe niga a mim assim, nada é cantar iludir Mãe niga, mãe niga Assistei niga everywhere, every day Mãe niga, mãe niga, mãe niga Assim a minha vez, niga paga press A mim custa de zero stress Assim a minha vez, niga paga press A mim custa de zero stress Nível, investitível, imbattível, incrível Só comparável Celebri, daria por conta Mãe cota, fintigare Nota manda na cidade Tras responsabilidade, capacidade, creatividade Fica a duvidar Nasci inteligente Estarei sempre na fredda Porque sou competente E não sou concorrente Hipopi cagadão Mãe tã faci na bontão Mãe niga, digo tomatão Confessa, amica de busca libri Pã enfrenta um botão que trae na luta livre Tene visão, tene ambição Minha talento que a niga ainda não são Amor para todo mundo e minha coração emotion Miomo Collofi Imá sono Acolomã Mii Nochbe penti Informes Contra eles Atorr Brazilian Irmã Prim chac Guess Mane O verem Aqui Putitte ые Kle bark Colombo Fu Si No simply F besteht Desde muito ser um gajo cumbido Punta sobre horas quem cresce com ela Ainda contou com uma mica de mítico ela Minha problema é muito delicado É ta falha com o mano complicado Entre tropas pra todo lado Mítico mimbo mítico estado Pra mim amado ta gabado, abençoado, capacidade respeitado Pra bem educado Abençoado tipo Aledin, Jubin, Jinguin E a minha SC niga com chana play play SC niga everywhere everyday Mãe niga, mãe niga, mãe niga Assim eu vejo niga paga flash A minha custa de zero stress Assim eu vejo niga paga flash A minha custa de zero stress Todo dia SC está na correria Pra buscar guita, pra um pulo enganha filha Bandido pobre encana muro pobre Deus ajuda one day ah Amiga falso e com mentira Com punta anda com cabeça erguida Bini mato, quem grato, atitude tené Pra mantener, em tropas tené Vão damas tené, vim com nova son niga Ovisão liga SC kamati, naturo larum tabati Assim talento acumulado, arquivado, actualizado Confirmado na mercado, tá com bizarro E a boca apagam bless TV bonapiribis TV bonapiribis TV bonapiribis NO 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 no